Um dos efeitos do nazismo que mais se prolongou no tempo foi a quitização da suástica, símbolo que está assentado nas profundezas da consciência humana. A suástica tem um aspecto muito similar para os celtas e para os aztecas, possuindo quatro raios emitidos a partir de um eixo. Esses raios giram no sentido dos ganchos, descrevendo uma circunferência. Se observarmos as condições do mundo pós-industrial, ficaremos impressionados com o lento, porém irreversível, desaparecimento das rodas. Não se ouve mais o seu ruído nos aparelhos eletrônicos. Aquele que quer avançar não se coloca mais sobre rodas, mas sim sobre asas. E uma vez que a biotecnologia tiver superado a mecânica, as máquinas deixarão de ter rodas e passarão a ter dedos, pernas e órgãos sexuais. Talvez a roda esteja prestes a se converter em um mero círculo, e depois em mais um entre tantas curvas. A imagem do círculo, da roda solar, aponta do signo ao significado, da suástica ao sol. É um círculo incandescente que gira ao redor da Terra, mas somente o semicírculo superior, que descreve do nascer ao pôr do sol, se faz visível. O semicírculo inferior permanece em segredo obscuro. A vida é um processo. Descreve um trecho que vai do nascimento à morte, mas a roda do sol retorna secretamente e completa o círculo do acaso à alvorada. A roda solar supera a vida e a morte, e o mundo todo se faz visível sob essa roda. E quando se olha o mundo desse modo, ele parece o seguinte, um cenário em que homens e coisas interagem entre si. A roda do sol, o círculo do tempo, coloca tudo e todas as coisas em volta do lugar que lhes é devido. Cada movimento é um delito cometido por homens e coisas contra si mesmos e contra a eterna ordem circular. E o tempo se move em círculos para expiar os delitos e voltar com os homens e as coisas para o seu devido lugar. Portanto, não existem diferenças essenciais entre homens e coisas. Ambos são animados pelo desejo de provocar desordem e ambos são levados pelo tempo e com o tempo rumo ao perecimento. Tudo no mundo é animado, pois tudo se move e deve ter um motivo para se mover. Foi nessa atmosfera de culpa, de expiação e de eterno retorno, ou em outras palavras, o subsígnio da roda solar, que a humanidade viveu a maior parte de seu tempo na Terra. Sempre existiram homens que tentaram rebelar contra a roda do destino, mas o que conseguiram com isto era apenas provocar ainda mais o destino. Édipo dormiu com a sua mãe exatamente porque não o queria e por esse mesmo motivo teve de arrancar seus próprios olhos. A isso os gregos chamavam de heroísmo. Os pré-socráticos quiseram superar a roda pelo lado de fora, pela via da transcendência. Eles acreditavam que mesmo a roda, para poder se mover, tinha de ter um motivo, um motor. A ideia desse motor móvel, situado além do tempo, é fundamental para pensar o conceito ocidental de Deus. Muito antes dos pré-socráticos, porém, surgiu na Mesopotâmia um tipo de heroísmo bastante diferente. Tentemos nos colocar no papel de um sacerdote sumério. A partir das suas previsões, tentava decifrar o mundo que girava sobre rodas. Via o nascimento, a morte e o renascimento, o dia e a noite, o verão e o inverno, a guerra e a paz. E via como essas fases estavam, como que engrenadas umas com as outras de modo cíclico. A partir desses ciclos e epiciclos, o sacerdote podia interpretar o futuro não para evitá-lo, mas para profetizá-lo. E, de repente, lhe ocorreu a ideia de construir uma roda que girasse na direção contrária da roda do destino. Uma roda que, se colocada no rio Eufrates, poderia mudar a direção das águas, de modo que, em vez de fluírem para o mar, seriam conduzidas para os canais. A invenção da roda rompeu o círculo mágico da pré-história, fraturou o destino, abriu caminho para uma nova forma de tempo, a história. Esse giro filosófico não nos deve impedir de acompanhar os estágios seguintes do desenvolvimento da roda. Ou seja, devemos nos lembrar daquelas carroças, puxadas por burros que transportavam cereais para moinhos. Essa é uma cena totalmente diferente daquela do sacerdote engenhoso e heróico. Ela encontra-se no meio da história e está mais próxima da revolução industrial do que o mito. Pois a ideia da roda veicular, isto é, a roda na carroça, deve-se inteiramente à consciência histórica. E só pode surgir onde se vive historicamente. Por exemplo, imaginemos uma roda hidráulica que se soltasse do eixo e ainda fosse impulsionada. Ela deveria rolar por um espaço infinitamente extenso durante um tempo infinitamente longo. E é isso que se chama de história. Um rolar infinitamente longo e infinitamente extenso. Mas é evidente que aqui não se trata disso. Mas sim de que é necessário um motor, por exemplo, o cavalo, que precisa dar à roda o impulso contínuo para mantê-la rodando. Por ser um círculo, a roda está sempre em contato com o solo mediante um único ponto. Como um ponto é algo sem dimensão, um nada, a roda então nunca está em contato com a realidade sobre a qual avança, e por isso não deveria de modo algum ser influenciada por ela. No entanto, a roda roça a superfície ilusória do mundo e os cavalos têm que puxá-la para mantê-la rodando. Pode-se pensar o quanto nos distanciamos do mundo mítico da roda solar ao formularmos o problema da roda veicular. Digamos que a diferença fundamental do mundo do mito e do nosso próprio mundo seja esta. No primeiro, não pode haver movimento imotivado. Se algo se move, é porque tem algum motivo, ou seja, alguma causa o anima. Em nosso mundo, ao contrário, o movimento exige maiores explicações. Nosso mundo é inerte, ou para dizer de forma mais elegante, além da inércia de Isaac Newton, explica todo e qualquer movimento e todo e qualquer repouso. Como definiu o filósofo grego Aristóteles, um corpo só permanece em movimento se estiver atuando sobre ele uma força. Essa interpretação, porém formulada no século IV a.C., foi aceita até o Renascimento. Galileu Galilei descobriu que existe a atuação de uma força denominada de força de atrito e que tal força é sempre contrária à tendência do movimento dos corpos. Certamente, existem também em nosso mundo movimentos que parecem motivados, como, por exemplo, nossos próprios movimentos. Esses movimentos anormais, por sua vez, caracterizam os seres vivos. O século XVIII nutria a esperança de explicar satisfatoriamente os motivos dos seres vivos como fábulas e pretendia explicar os seres vivos como máquinas. Essa esperança não se realizou. E ainda, o mundo dos mitos é um mundo animado. Tudo nele são seres vivos, movimentados pela roda do destino. Já o nosso mundo é inerte, sem vida, apesar de seres vivos ocorrerem nele. E esse mundo inerte roda-se cessar e sem motivo algum. Conforme a lei da inércia, as rodas deveriam rodar eternamente, mas, na prática, o atrito acaba freando-as. Isso não quer dizer que, ao construirmos bicicletas, tenhamos que renunciar à teoria. Pelo contrário, significa que temos que introduzir a teoria do atrito dentro da teoria da inércia. Ao considerarmos a carroça puxada pelo cavalo, encontramos-nos no meio de uma contradição entre o pensamento científico e o pensamento técnico. Desde que, com a invenção da roda d'água e, posteriormente, a roda veicular, conseguimos romper com a roda fatal do eterno retorno do mesmo. O mundo se tornou inerte e inanimado, e por isso ilusório e repulsivo. Mas, graças à dialética entre teoria e experimento, podemos superar a ilusão repulsiva do mundo inanimado e obrigá-lo a servir de base para um progresso que rola de modo ilimitado. A roda do progresso não pode avançar de forma automática eternamente, já que é forçada a superar resistências cegas e imotivada do mundo inanimado, como, por exemplo, a gravidade terrestre e as irregularidades da superfície. A roda do progresso necessita de um motor, e esse motor somos nós mesmos, nossa própria vontade. Daí o eslogan triunfante da Revolução Industrial, se depender de seu braço forte, as rodas param de se mover. Ou então, somos condutores de todas as rodas, o Deus vivo de um universo morto. Mas essa situação, infelizmente, não vai durar muito. Há pouco tempo, tornou-se claro que os atritos que detêm a roda do progresso podem ser superados de modo efetivo, e que o progresso comece então a rolar automaticamente. Ele se torna um automóvel, e assim, qualquer mudança de direção da roda por parte da humanidade se torna desnecessária. O progresso começa a derrapar, como acontece com os carros que estão numa pista de gelo. E existe o perigo de que, em meio a um progresso que desliza sem atritos, a humanidade seja atropelada exatamente quando tenta pisar no freio. Uma situação que lembra aquela de Édipo que se rebela contra a roda do destino e arranca os próprios olhos. Talvez isso consiga explicar o esforço atual no sentido de desconectar todas as rodas e saltar deste mundo de rodas para outro a ser ainda experimentado. Numa tentativa de olhar mais uma vez para trás para capturar pela última vez, atrás das rodas que derrapam, aquele mistério irradiante a partir do qual toda a história da humanidade foi colocada em movimento. Willem Flusser, Mundo Codificado, Capítulo Rodas